Vou voltar Sei que ainda vou Vou voltar Para o meu lugar Foi lá E é ainda lá Que eu hei de ouvir Cantar Uma sábia Cantar O meu sábia Vou voltar Sei que ainda vou voltar Vou deitar a sombra De uma palmeira Que já não há Colher a flor Que já não dá E algum amor Talvez possa espantar As noites Que eu não queria E anunciar O dia Vou voltar Sei que ainda vou Vou voltar Não vai ser igual Ele fez tantos planos De vez emagrar Como fez enganar Como fez enganar Como fez estrada Nada de tudo Nada de te esquecer Nada de te esquecer Nada de te esquecer Eu te esquecer Eu te esquecer Obrigado.